Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como configurar um DNS para o seu PS4 facilmente. Então pessoal, vamos aqui então, você vai subir e vai vir até a opção de configurações. Então você vai clicar aqui em configurações. Em configurações você vai vir até a opção rede, vai clicar em cima dele. Em rede você vai vir em configurar conexão à internet. E pessoal, aqui ó, essa opção tem que estar ativada, tá? Então você seleciona, se ele não tiver selecionado, você deixa ele selecionado. Aí você vem aqui então em configurar conexão à internet. Aí aqui você vai escolher uma das duas opções que você quer utilizar. No meu caso eu vou usar aqui o Wi-Fi, vou clicar em cima dele. Aí aqui pessoal, você vai clicar em personalizar. Agora ele carrega as redes disponíveis do Wi-Fi. No meu caso, as minhas redes Wi-Fi são essas duas aqui. Então eu vou escolher uma delas. Ele vai pedir agora aqui pessoal, para colocar a senha. Eu vou colocar minha senha aqui. Beleza pessoal, já coloquei a minha senha. Eu vou dar o OK. E aguardar ele conectar. Aí aqui pessoal, configurações de endereço IP, você coloca automático. Aí aqui o nome do host DHCP, você não especifica. Então, não especificar. Aí aqui pessoal, configurações de DNS, você vai colocar aqui então como manual. Aí nós vamos configurar agora um DNS primário ou secundário. Pessoal, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui, passando aqui em cima o card. E o link na descrição dos melhores DNS para a sua região, tá? Você consegue entrar e ver qual que é o melhor DNS para a sua região. Eu vou usar o do Google aqui, tá pessoal? Então, o do Google é 8. Vamos apagar tudo isso aqui. Então, o do Google é 8.8.8.8. Beleza? O primário já está configurado, você vem em concluído. E agora nós vamos para o DNS secundário. Apaga tudo isso aqui. Então, é 8.8.4.4. Vem aqui em concluído e seguinte. O MTU, se você quiser configurar manualmente, eu vou deixar aqui também automático. Servidor proxy não usar. E agora nós vamos testar a conexão com a internet. Para ver se deu tudo certo. E beleza, pessoal. Como vocês podem ver, obtendo o endereço IP, êxito. E conexão à internet, deu também êxito. Então, agora eu já posso utilizar aqui normalmente o PS4 com um DNS manual. Pessoal, se acaso o seu DNS você não conseguir configurar ali ou ele não der êxito, aí você vai ter que configurar diretamente no seu roteador. Eu também tenho vídeos aqui no canal ensinando. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.